Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Olha quem tá aí! Lima CTV nessa bagunça, velho! Tamo aí junto! Então, olha que delícia! Como é bom amanhecer o dia, 7 horas da manhã, exatamente 7h40 agora! Vontade de soltar o vídeo às 7h40, se der! Eu vou editar o vídeo, vou cair 7h40, só pra vocês estarem junto comigo aqui, olha! Olha que delícia! Como é bom começar o dia assim! Na estrada! Feliz da vida! Olha que delícia! Como é gostoso! Como é maravilhoso! Uma coisa dessa! Vocês não acham? Eu também acho! Então! Olha que gostoso, ó! Ai, que delícia! Um caminhãozinho, tá na alta faixa! Tem nada aqui, olha! Cagada! É complicado! Desculpa, tosse, tá feia com isso! Olha o caminhãozinho lá em cima! E aí, tudo bem com vocês? Comigo está tudo em paz! Só que não, brincadeirinha! A gente tem umas encrenquinhas por aí, né? Mas tudo bem! Esse vídeo vai longe da bagaça! Mas tamo aí! O importante que eu falo é andar de moto e ganhar dinheiro! E aí, também! E aí, tivinha que está assistindo uma coisa, deu... Oh, caramba! A Cumbá está forte! Então! Estava assistindo você já traz um negócio que tu... É, é um programa chamado Quem Dá Mais! DeIGHTAVA o... Max lucro! Eu li maluco, velho Nunca sai de casa sem ganhar dinheiro Descer comigo rapidinho ali Vou ter uma parte só filmando aqui com vocês Só pra mostrar como é gostoso Como está bem o dia O pessoal me pergunta Por que não consegue dar like? Consegue sim Ficou o dedinho azul ali, velho? Dá o teu like Pros haters de lixo aí que fica Dando dislike, foda-se Não vai ser nada dos outros mesmo É pro cara outro pra encher o saco, vai Que o bagulho é louco Nossa, é bom dia na moto, velho Mas tu precisa deitar pra fazer curva essa Deixa eu ver meu, velho de manhã fodeu Da nada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Passando a farmácia que eu estou estaminho Passando a farmácia que eu estou estaminho Nossa, velho de manhã fodeu Nossa, velho lá Tema tudo Meu Deus Tá sem freio aqui ali Nossa, velho Vai dá boasta, velho Vai dá boasta, velho E mo tudo de vez ali, velho Tá quase pegando fogo já Isso é louco Vambora Isso é louco Isso que é o perigo aqui Serrinha pesada pra caramba Vambora Viu, 7h45 da manhã 5h20 de vídeo É nóis Já viram, ó É delícia É coisa feia Isso é louco, tio Tudo pega fogo Isso aí, galera Até o próximo vídeo Fui